Estamos de volta com o Terra Canção. Pessoal, é o seguinte, tenta imaginar essa situação. Um futebolista brasileiro apaixonado por Maradona. Um futebolista argentino apaixonado por Pelé. O mundo da música é realmente surpreendente. Porque uma brasileira que ouvia Mercedes Sousa, uma argentina que ouvia Elis Regina, se conheceram. E assim nasceu o Avidu, formado por Andrea Bernardini e Viviana Mena. E dizia ao cantar, não te posso esquecer, não te posso esquecer. Eu não canto por voz, te canta o samba. E cantando assim, canta para mim, canta para mim. E cantando assim, canta para mim, canta para mim. Zambita, canta, não te esperes mais. Tens que pensar que se não voltou, é porque já te olvidou. Perfuma essa flor que se marchitou, que se marchitou. Eu tive um amor, a deixei esperando. E quando eu voltou, não te conheci, não te conheci, não te conheci. E quando eu voltou, não te conheci, não te conheci. E quando eu voltou, não te conheci, não te conheci, não te conheci. E quando eu voltou, não te conheci, não te conheci. Por que Zambita canta Não a esperes mais Tem que pensar que se não voltou É porque já te olvidou Perfuma essa flor que se marchitou Que se marchitou Eita, coisa bonita, bem-vindas, muito bem-vindas Obrigado, Viviana, obrigado, Andréa, pela presença Escuta, e o Duo nasceu exatamente quando? O Duo nasceu em 2003 Então a gente fez o trabalho com o Trio Meríndia De 2000 a 2004 E um pouquinho antes, um aninho antes A gente já estava fazendo um trabalho de pesquisa Música xamânica, indígena E também música brasileira Então abrimos o leque para outros caminhos E acabamos conformando o Duo A partir então de 2003 Pois é, isso que eu acho interessante Todo o trabalho de vocês é baseado Em pesquisa de música latina, indígena e folclórica Como é que é feito isso? Vocês recebem material, viajam? Qual é a dinâmica dessa pesquisa? É engraçado como que a gente entra em contato com a música Ou a música com a gente Então o trabalho de música indígena Vem um pouco depois do respeito, do amor à música sul-americana ou folclórica Porque a música folclórica tem as raízes indígenas, europeias E afro Em todo o nosso continente sul-americano é assim É um continente muito rico, mas é fruto, né? Fruto dessas três principais etnias E você, André? Como brasileiro, às vezes eu vejo que o brasileiro fica um pouquinho Sabe, de lado quando se fala nessa cultura sul-americana Talvez pela diferença da língua Mas o idioma musical não tem como ser diferente Nós temos uma raiz próxima, principalmente nessa questão indígena Eu penso assim, geograficamente o mundo se organizou Os povos se organizaram Respeitando as barreiras naturais, digamos Grandes montanhas como a cordilheira Grandes rios E oceanos Mas fora isso não existe essa fronteira, né? Então o Brasil é vizinho de tantos países que falam em espanhol Com seus sotaques, com sua musicalidade É nossa... Não vou dizer obrigação porque parece chato, né? Falar obrigação Mas é uma meta Se a gente quer conhecer um povo vizinho Pela cultura é o melhor caminho Porque essa cultura conquista a atenção Né? Da gente E o carinho, né? Sim Porque acaba unindo os povos Então, eu vou perguntar agora Que outra canção a gente pode ouvir? Então, agora vamos fazer uma música chamada El Cosechero Que é de Ramona Chala, argentino E esta tem um ritmo aqui Um ritmo chamado Chamamê Chamamê Chamamê, da região do litoral argentino Bem O Vem A terra O Vem O Vem O Vem A terra O Evangelho O Vem E a terra A terra O Vem Llevava A terra A terra Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada, de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo. Algodón que se va, que se va. Plata blanda, mojada, de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Maravilha. Que delícia, agora foi sem bom. Agora foi sem bom. A Andrea é minha colega lá da Faculdade de Artes Paraná, sempre muito envolvida com arte. E a Viviana também, para quem não sabe, também é arte educadora. Vocês trabalham com oficinas de canto, palestras, aulas. Mas eu fiquei sabendo que recentemente, não sei se tão recentemente, vocês lançaram o DVD Oi, Tudo Bem? É isso mesmo? Isso mesmo. É o meu trabalho para crianças. Para crianças. É, na nossa convivência, a Brenda, filha da Vivi, tinha dois anos, agora ela já tem 15. E todas as fases dela me inspiraram. Então surgiram aí 15 ou 16 músicas que a gente formatou para um show, foi muito bonito. E foi gravado no Teatro Paiol e convertido em DVD, uma edição muito boa. No nível também ficou excelente, ficou bem agradável. Vivi, deixa eu perguntar para você, se me permite, né Vivi? Dentro do repertório do Duo, tem algum compositor que toque mais vocês, né? Por quê? Se existe, por quê? Sim, bom, na verdade, no repertório do Duo, que a gente está fazendo de música latino-americana, tem muitos grandes autores, como Atahualpa Jupan, que Alfredo Citarroza, que foi a primeira música que a gente cantou, a primeira do bloco de hoje. Mas, na verdade, assim, o que inspira mais a gente, o nosso trabalho, são as cantoras, intérpretes, compositoras, autoras da América do Sul. Então, a gente fez um show chamado Mujeres Latinas, que justamente fazíamos essa homenagem às mulheres que não são tão conhecidas, né? Totó la Mampocina, de Colômbia, Chabuca Granda, de Peru, que é uma grande autora, muito conhecida na América Latina. E fizemos essa homenagem, homenageando as mulheres, cantoras, compositoras e intérpretes, que vêm nos inspirando e nos alimentando como cantoras também. E para quem quiser contratar vocês, qual é o contato de e-mail, telefone, como é que faz? Então, é o contato com a nossa produção, com o nosso produtor, o telefone é 3023-2008. 41, né? 41 o nosso código aqui. E para o e-mail comunicar-se com a gente, podem escrever para o avduo.com. Gente, foi uma delícia, né? Muito obrigada. Eu quero dizer que é uma honra recebê-las aqui, as portas estão abertas do programa, o espaço é nosso, né? E eu gostaria, claro, de encerrar com o que de melhor vocês fazem, que é mandando bala no som. O que vai sair agora? Então, agora vai sair uma música que a gente estreou no último show deste ano, que foi tributo à Mercedes Sosa, que é uma música que ela cantava tão belamente, que é La Estrecha Azul, de um compositor argentino chamado Peteco Carabajal. Maravilha. Então, vamos ficar aí com Aviduo. Maravilha. 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 Amém. 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 Amém.